Olá pessoas, estamos começando mais um vídeo aqui pelo canal de Medeiros e hoje o vídeo vai ser diferente. Por que o vídeo vai ser diferente? Porque só hoje estaremos em três estados. Estaremos aqui no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Isso porque estou indo para São Paulo agora, mas antes farei uma conexão de sete horas no aeroporto do Rio de Janeiro. Eu vou mostrar tudo para vocês, espero que vocês gostem. Já vai mandando para um amigo aí, já vai se inscrevendo no canal, vai deixando seu like aí, eita. E é isso aí, fique com o vídeo agora e até daqui a pouco em qualquer lugar aí. Valeu. Bom dia, Erika. Tudo bom? Pronto para rever a família? Olha que legal, estamos combinando as cores. Estamos combinando as cores. Bom dia. A Erika não tem bagagem não? Bom dia para você também. E aí, todo mundo. Vai vilão? Vamos para o Rio? Oh, sim! Oh, sim! sim rio de janeiro para seis sete horas de conexão vai ser meio cansativo mas tão pessoalzinho que vai vir aí tem uma amiga minha que vai vir sara borges daqui a pouco ela tá aí são gonçalo e a e a menina lá é que vai vir a andréia ela vem isso aí chegamos no rio vamos passar sete horas aqui mostrar um pouquinho do aeroporto do rio pra vocês e até depois olha isso aqui tem nada a ver com vitória a nossa aqui o vidro é um pouco sujo né um pouco o dia inteiro aqui é a mercedes maier oi já deixou um recado para ela porque a gente quer comida falou que a gente quer comida sustança é isso aí estamos aqui esperando a sara borges chegar vamos dar um rolê pelo aeroporto só que agora tá chegando numa área que muita gente eu fico vergonha então vou parar de gravar por aqui depois eu volto com vocês tomar aquele starbucks agora vai lá você pobre quando vem no starbucks faz isso né parece bonito gente ó tive que comprar fui ali no starbucks para comprar esse aqui comprei também os baratos esse aqui não aqui não era mais caro é não tem que falar que é mais barato mesmo que aqui é pobre mesmo com preços esses copos aqui do starbucks está vendo tem umas bolinhas aqui ó ele é de nossa ele é bem vedado tipo você pode virar assim tem que não cai não aí tem isso aqui ó comprei quatro e e esse aqui foi o que eu tomei agora e tipo é de isopor mas achei muito foda e eu vou levar ele eu acho que vai amassar na viagem porque a gente vai pra são paulo agora mas aí tá vendo e é isso aí bonitinhos sacolinha pavo levar também pra guardar porque né enfim propaganda vou tentar fazer também convite de leve estamos no aeroporto a quantas horas que a gente está no aeroporto chegamos às nove agora são duas né duas horas e a gente vai embarcar as três então já tá quase que na hora e eu vou mostrar mais são paulo pra vocês que rio porque rio eu só tô no aeroporto mas são paulo vou andar tudo lá vou gravar pra vocês eu também tenho um recado que a gente está se decepcionando eu também tenho você tem um recado eu quero mandar um recado é o seguinte você quer mandar um recado pra quem? pra Sarita pra Sarita é pra mesma pessoa que eu quero mandar a Sara marcou com a gente no aeroporto aqui e ela não veio tipo é porque teve um problema lá ela falou mas deu pra entender mas Sara ô Sara eu queria conhecer a Sara mas a Sara não veio a Andréia também não veio a Márcia também não veio a Márcia mas não chamou por isso que ela não veio aí a Sarita não veio a Andréia não veio nós estamos aqui sozinha abandonado sem saber pra onde vai no rio é bala pra tudo quanto é lado mentira gente não tem não tem não tem tiro aqui não houve um ali agora e amanhã eu marquei com outra amiga minha marcamos amanhã com a Isabela no parque qual é o nome do parque? Parque Central de Santo André não sei se vai pra esse mesmo vídeo mas se for vocês vão ver aí vamos ver se a Isabela Temponi vai vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá eu Tchau, tchau. Tchau, tchau.